Música Vai cantar em outra freguesia Eu preciso de alegria Pra minha vida resolver Uma saudade Encontra a sua solidão Sonhando teu barracão Estou cansado de sofrer Vai cantar em outra freguesia Eu preciso de alegria Pra minha vida resolver Vai cantar em outra freguesia Eu preciso de alegria Pra minha vida resolver Saia pela porta de serviço Já não temos compromisso Calumou nosso contrato de aluguel Diga-me a dor nessa tristeza Que o despejo com certeza Foi desejo do meu coração cruel Vou dobrar a prêmia fechadura Caprichar numa aventura Dar um brilho nesse chão Mas principalmente dar um jeito De enfrentar dentro do peito Os caminhos da paixão Correndo em uma saudade Tem um brilho nesse chão Eu vou dobrar a sua solidão Saia do meu barracão Estou cansado de sofrer Vai cantar em outra freguesia Eu preciso de alegria Pra mim a vida resolver Pra mim a vida resolver Quando o barracão Que a fechadura Caprichar numa aventura Dar um brilho nesse chão Mas principalmente dar um jeito De enfrentar dentro do peito Os caminhos da paixão Os caminhos da paixão Saudade Faltade Saudade Saudade